Turminha, eu vou enfrentar esse negócio aqui, é que nem eu falei, é só um protótipo, é um modelo de papelão, mas se eu não pôr isso aqui em uma chapa de ferro e ir modelando isso aqui para saber onde a gente vai chegar, eu não vou saber o que vai acontecer. Pode acontecer de eu perder o serviço, de eu fazer, perder um tempão fazendo, não gostar de jogar fora, mas eu tenho que fazer, não adianta, dá para ter uma noção com o papelão, mas a chapona de ferro encaixada aqui é outra história. Então eu vou fazer dessa forma mesmo, não vai ser igual a essa aqui, vai ser diferente, mas eu vou usar essa aba aqui para iniciar tudo que eu preciso da fabricação. Vou iniciar com essa aba aqui, eu vou separar essa peça. Ó, isso aqui esquece, provavelmente nós não vamos precisar daquilo ali, vou precisar disso daqui ó. Vocês lembram que eu falei que eu preciso achar o centro dessa peça e dobrar no meio e fazer o corte? Porque dá para ver nítido aqui que está, aqui está mais alto, aqui está mais baixo, aqui está menor, aqui está mais largo, aqui está mais estreito, então dá para ver nítido isso daí. Eu posso fazer o seguinte também. Eu vou precisar de uma ponta mais comprida aqui, tem que sobrar material aqui ó, precisa sobrar material. Outra coisa, eu tenho uma chapa aqui, não sei se vai dar para ver nítido, essa chapa aqui é a chapa que sobrou do triciclo Mad Max. Beleza, na medida ó, jóia, porque eu vou ter que fazer um corte aqui, arredondar né, depois eu vou fazer esse corte aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou achar o meio disso daqui, eu vou espelhar e fazer o risco. Vamos começar. Sem a gente começar, a gente não vai saber onde o canal vai chegar né. 4 centímetros. 4 centímetros, eu acredito que é aqui né. Eu não tenho certeza absoluta, mas eu vou fazer o seguinte ó. O giz é mais fácil de apagar né. Então eu não preciso de tanta chapa assim. Bom, eu posso deixar sobrança a ponta e depois eu faço um corte. Agora eu viro ela aqui ó. Vamos ver como é que vai ficar. Só para não ter uma ideia, os dois lados gêmeos né. Vai ir aqui. E vem até aqui né. Só fazer um risquinho aqui. Aqui tá igual. Só que no caso. Aqui tá. Pode arrumar a linha aqui ó. Aqui tinha mais 4 né. 53. 53. O meio é... 26 e meio. Então se eu pegar esse desenho. E jogar pra cá já era. Né. Ó. Aqui tem a 4. 4. Tá um pouquinho mais torto. Não, não tá certo. Não, não tá certo. Não, é porque depois você virou né. É verdade. Aqui ó. Aqui ó. A posição certinha dele era aqui ó. A posição certinha era aqui ó. Então, e aqui é o centro de tudo, posso até cortar já isso aqui. E aqui ó. E aqui ó. Aqui é o centro de tudo, posso até cortar já isso aqui. Então, eu achei o meio certinho, vou cortar aqui ó. Vocês tão vendo aqui ó. Aqui tá bem maior. Aqui tá gigantesco essa curva ó. Aqui tá mais simétrico né. Vocês vão entender agora o que que vai acontecer, quer ver ó. Então, eu vou usar essa aba ó. Vou usar essa aba pra definir a minha estrutura. Vou pegar esse papelão, vou dobrar no meio. No meio. No meio. Aqui dá né. Dá? Essa ponta aqui dá. Aqui não tá dando ó. Não. Não, é pouca coisa. Não é? Vou cortar aqui por exemplo. Aí. 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 Eu tenho que achar o meio certinho isso aqui. Sabe o que que a gente tem também? É. Aquele papel de embrulho. Não, mas aquele lá não dá. Não. Ó 53 certinho ó. Muito fino. Parece que foi feito pra isso aqui ó. Pera aí. 53, 26 e meio. 26 e meio. O papelão é fácil, é só amassar ele aqui bem. É só fazer uma quina aqui ó. Agora eu pego essa aba minha aqui. Olha lá. Fifi. Vem aqui. Se você quiser conversar vem aqui. Ela quer conversar mais a distância. É. Então eu vou fazer essa curva. Só que essa curva tem que ser mais arredondada aqui. Pera, eu vou só fazer uma marca. Vou marcar aqui. E vou marcar aqui. E aqui. Pronto. Aí vai fazer uma marca. Aqui. E uma marca aqui. E o final aqui. Eu vou fazer um risco reto. Bem reto. E outro aqui bem reto. Mais ou menos né. Aqui. E aqui. Então tá. Eu sei que eu preciso dar uma arredondadinha aqui. Suave né. Ó. E eu preciso dar uma arredondadinha aqui. Pronto. Então ó. Agora sim. Tá certo ó. Então isso aqui é meio para a lama. Então isso aqui é meio para a lama. Reta na medida que eu preciso. Sabe que eu vou cortar até na gelotina ali pra dar um. Um corte bem. Será? Eu acho que não. Vai na tesoura mesmo. Então. Mas eu preciso grampear então. Senão. Senão ela. Ela pega. Vê se dá para grampear. Senão começa a cortar com a tesoura aqui. Uma aba de cima vai de um jeito. A aba de baixo vai de outro. Corta até um pedaço aqui. Vê se enfia o grampeador aqui no meio. Pera aí. O que que acontece agora? É que nem aquelas coisas que a gente aprende na escola. De dobrar. Dobradura né. De... Ó. É... Geometria né. Não é geometria. Desenho. Educação artística. Ó. É. Leite tirou. Aí a propaganda. Depois manda uma caixa de leite pra nós. Leite tirou. Agora o que que eu vou fazer. Vou fazer uma leve dobra. Aqui. Uma leve dobra. Aqui. Eu quero que ele fique bem pertinho do pneu. Pra ficar bonito. Só que daí ele vai ter que ficar quadrado né. É. Depois é aquele ritmo né. Não. Você vai arredondar né. É lógico. Depois tem muita coisa pra fazer. Aqui. Eu tenho que achar um ponto aqui. Um ponto central. Nós já sabe né. Que é. Eu vou até marcar. Daí eu dobre ele ao contrário. Aqui. Sempre aqui. Posso centralizar até na linha do pneu aqui ó. Se eu pegar um pedaço. Dois pedacinhos de mangueira. Enfiar em cima do pneu aqui. Ele faz o contorno né. Não. Mas vai no ozóiômetro mesmo. Vai no ozóiômetro mesmo que dá certo. Aqui ó. Aqui ó. É. Vou dar um corte aqui. É que aqui você aumentou mais né. Do que aquele outro primeiro desenho. É. Peraí que vai dar certo. Porque isso aqui não vai peso aqui né. É só um paralama né. É só um paralama né. Deixa eu ver. Veio a linha também da do nível aqui ó. Já sei. Eu vou cortar a chapa de ferro. E vou deixar essa ponta sobrando. Deixar sobrando bastante aqui ó. É aí. Porque depois você regula. E daí depois que essa parte estiver pronta. Eu sei quanto que vai sobrar aqui. Sim. É também fácil. É. Não adianta eu ter que cortar. De qualquer jeito eu tenho que cortar. Peraí. Se eu precisar de uma aba maior aqui. Eu não posso deixar rente aqui. Deixa eu deixar rente aqui em cima. É melhor. E deixa sobrando um pouco lá também. Porque cortar essa parte daqui vai ser mais fácil. Eu posso dar um corte reto aqui na guilhotina. Um corte reto aqui na guilhotina. Aqui a ponta fica só para dar acabamento. Com a lixadeira depois. Deixar sobrar essa quantia aqui. E depois eu deixo sobrar a mesma do lado de lá. Então tá certo ó. Faço um risco aqui. Um risco aqui. Um risco aqui. Tá. Entãolay um corte aqui. Um corte aqui. Aqui. De repente eu posso até fazer a tesoura até aqui. e vou com a tesoura até aqui, depois só faço esse corte aqui, mas ela corta? Não, até com o disquinho dá para cortar, não, a guilhotina ali vou cortar só aqui, depois vou ter que começar a modelar essa dobra aqui, que vai ser o mais difícil né, o ideal é fazer vários riscos aqui né, porque tem que ser uma dobra igual dos dois lados, então eu posso fazer assim ó, eu posso, de repente eu ponho aqui no número 20, aí eu jogo, 5, 5, mais 5, mais 5, mais 5. Esse monte de risco serve de referência, sempre quando eu fizer uma dobra de um lado eu seguir aqui, o risco gêmeos do outro lado, então se eu der uma dobradinha aqui, eu sigo aqui, se eu der uma dobradinha aqui, eu sigo aqui, e aqui é o meio, acabou. Então vamos lá. Aplausos 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 Aqui depois vai ter um arredondado né, é, é, tá roscando ali ó, ó, O lavar, Aqui ó, os folhos estão os dois pra cá Agora eu faço um corte aqui Vou dar uma arredondadinha aqui Apesar que posso cortar antes Corta reta e depois você arredonda Agora vamos começar a dobrar Tentar dobrar lá na... na camanha Mas a avó tá indo, bem certinho Vou ir fazendo devagarzinho Agora vai... Agora... É, tem que ir devagarzinho com paciência Olha o ferro Vou fazer o seguinte Vamos dobrar... Tem que ser mais aqui, não é? Também? É, mais com as pontas Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Uhul... Tá ficando bonito hein... Só essa dobra que ficou menor Do que essa... Essa aqui ó... Acerta da mão... Dá uma chegada nela aqui ó... Vê qual que é... É essa daqui ó... É essa daqui ó... Aqui ó... Ficou legal... Ficou legal... Vamos ver lá na motorka... Tem que dar uma modelada aqui, lógico... Pra mim com a outra placa... Pra lacrar essa frente né... Depois é aquela arredondadinha né... No capricho... Uma amarteladinha... E depois eu... Olha o que que eu vou fazer aqui... Eu pego um ferrinho redondo... Aquele que eu tropiquei ali... É... Eu pego um ferrinho redondo... E venho modelando ele aqui... Ponteando ele por baixo... Aí fica... Um acabamento arredondado aqui... Bonito... Só que aqui eu queria dar um... Uma murchada maior né... E abrir essa aba pra soldar aqui ó... É isso que eu vou fazer... Vou... Tá legal... Posso até afastar um pouco... Deixar ele bem um picadinho pra frente né... Fica até mais bonito... Depois vou dar uma chapa aqui... Isso agora deu hein... Fez uma quina aqui ó... Vamos fazer uma quina igual a do lado que tá... Aqui mais ou menos... ver agora agora deu certo agora o que eu vou fazer para dar certo a minha idéia o que eu não tenho, não sei o que eu não tenho Tem que cortar uma ponta que eu não consigo trabalhar ali. Vou vir aqui para ver se está certo, parece que está, essa ponta está um pouco mais longa. Assim um pouco, por exemplo, tirar uns 3 milímetros aqui. Agora eu dou uma aba de... Posso dobrar a aba. Se eu dobrar uma aba aqui, ela já vem direto aqui. Se eu dobrar aqui, por exemplo, para o outro lado tem que ser igual. Vamos dobrar até na morsa, nem precisa ser na dobradeira. Agora tem que copiar o lado de lá. Parece que esse chapéuzinho daquelas freiras. Aquele filme que a gente assistiu, não é? É. A freira virava um monstro lá naquele castelo. A freira? É. Agora preciso dar uma distorcida nos bicos para cá e para cá. é. O quê? Então? Ficou sensacional, sensacional, esse bico ainda tem que dar um tranquinho nele para dentro, depois é aquele acabamento e o ferrinho para dar o estilo mesmo, vem daqui e vira até lá, aqui eu fecho, vai ficar quadradinho, normal, depois eu tenho que dar um acabamento, lógico, é um pontinho de sórdia de cada lado agora, a graça de Deus e seja o que Deus quiser e os deuses da velocidade agora vai ajudar nós, eu ponho dois pontinhos e depois do acabamento né, depois que ela estiver aqui. Mas não é melhor você cortar aqui, eu redondo agora, porque quando ela estiver no lugar vai ser mais difícil, ou arrumar aqui e aqui. É, você sabe que aqui você tem razão né, aqui é bem mais fácil agora antes de soldar, agora aqui vai ser melhor depois que tiver soldado aqui, que aí fica mais firme para eu modelar aqui, mas aqui você tem razão, é isso mesmo que eu vou fazer. Eu vou arredondar e já dou um acabamento, aí a patroa manja do negócio, está começando a prender. Eu vou tirando aqui, vou tirando aqui o bico, tira os dois bicos do mesmo tamanho, muito mais simples né, porque você imagina o sofrimento lá depois, é verdade, é um bico aqui, e aqui. Legal, aqui a única coisa que ela, lá na calandra eu dei uma vaciladinha no centro, na primeira dobra né, mas depois vai ter que dar umas corrigida no martelo né, não tem jeito. aqui tá bom, aqui tá ótimo, vou só dar um acabamento aqui com o disquinho FLEP e já é. Ó turminho, ficou chique agora né, aquele bico ridículo aqui tava, agora ficou show de bola ó, o que que eu tenho que fazer agora, centralizar no capricho isso daqui, dá uma empinadinha aqui, e pontinho de solda, deixa eu ver se a distância aqui tá boa, na hora de eu for pôr o fechamento aqui né, ó turminho, eu vou centralizar aqui mais ou menos da forma que eu acho que vai ficar e vou fazer um tipo um risquinho aqui ó, daí eu ponho um ponto de solda de um lado, corrijo e ponho um ponto de solda do outro lado, acredito que é aqui ó, depois vai a chapa de fechamento aqui, se eu pôr mais pra frente, vou pôr aqui mesmo, depois tem mais a espuma né, joga eu pra frente, mais aqui já tá afastando do pneu, mais a espuma é, é aqui mesmo, aqui ó, vou fazer uma marca desse lado que tá mais fácil pra ali, é só um risquinho, pronto, agora eu tenho que segurar e soldar, eu mesmo, eu não tenho ninguém pra segurar pra mim igual, aí eu consigo, quer que eu seguro? Não, não, pode ficar sossegado, eu vou fazer um ponto de cada vez, ó, tá perdendo, ó, tá perdendo, ó, tá alunzado porque você fez o risco do lado de lá e soldado lá de cá, mas é? Ah, eu achei que você ia soldar onde você fez o risco, daí eu dei a volta pra filmar você desse lado, não, é que daí eu olhava do lado de cá, segurava, sim, é, não, é eu que me atrapalhei, esse bucuruco aqui tá um pouco mais alto, ó, pode ser que depois que o que eu, só de lá, eu posso até dar uma martelada aqui com um apoio embaixo, porque aqui tá um pouquinho mais alto, não dá nem pra ver, mas aí eu tô vendo, é quase nada, mostra aqui, abaixa aí, mostra, tá vendo, dá pra perceber que aqui tá um pouquinho mais alto que aqui, ó, mas é tão pouco que... é tão pouco que eu não tô nem pra ver. Quase um pouquinho. Quase um pouquinho. Cabe minha mão, ó, cabe minha mão aqui dentro, ó, não pega não, não tem suspensão, né? É, tem nisso também. Tá sossegado, ó, não tem mais força ainda. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Depois tem o talento que eu vou dar ainda nessa borda com ferrinho redondinho. Depois tem o fechamento aqui da frente aí que vocês vão ver que legal que vai ficar isso aqui. Né? Como é que tá? Tá na medida. É isso mesmo, ó. E outra coisa, essa aqui, vocês tão vendo um pedaço de chapa entortada em cima de um pneu. Quando tiver o conjunto da obra pronto é que vocês vão ver que legal que vai ficar. O fechamento aqui e o banco parafusado aqui. Aí eu posso fazer uns detalhes, né? Na tapeçaria aqui, né? Uns botão ou de repente umas costuras retas ou um diamante. Tem várias costuras, né? Ó. Essa chapa tem dois milímetros. Isso aqui, se quiser colocar até uma almofada aqui e levar para a troca passear, dá. Só que coitada, né? Sem amortecedor vai descadeirar ela, né? Não quero não, amor. Não. Pode passear sozinho. Essa moto nem se nem vai passear com essa moto, amor. É, não é que ela não vai passear. Eu vou levar ela passear. Sim, mas a moto aí é mais... Não é que ela vai levar eu passear. Eu ponho ela em cima do Hulk e levo ela passear. Sim, porque essa moto... E você vai comigo dentro do Hulk, escutando uma musiquinha, né? E batendo papo. É, tomando um sorvetinho, né? Isso. É assim vai. A intenção é essa, né? Sim. É. É só mesmo para... Eu já andei muito de moto com você, meu amor. Nem sinto vontade mais. É verdade. Nós já passeamos de motota, meu Deus do céu. Ô, turminha, então é isso aí, ó. Aí vocês veem, ó. Eu bati, né? Só para fazer isso aqui, ó. Não digo nada, mas eu acredito que foram as três horas de serviço só para fazer isso aqui. Agora vocês imaginam o Paulão lá fazendo aquelas peças, tudo cheia de desenho, de dobrinha, de... Que trabalho que não dá para fazer. Misericórdia. Aqui a gente já percebe a dificuldade que é para você modelar uma chapa, né? Para você chegar na forma que você quer, né? Porque você só imagina uma coisa, né? Mas para fazer a imaginação, se tornar, né? O material não é fácil, não. Não. Tá certo então, turminha? Então é isso aqui o vídeo de hoje. Amanhã provavelmente eu já termino essa parte aqui e já começo a fabricar o banco. De repente até o banco já vai estar aqui no dia da... Da suleirada que não vai dar na rua ainda. Tá certo? Então é isso aí. Segue eu lá no Instagram. Vai lá no canal do Paulão. Deixa um like para ele lá. Se inscreve no canal dele. E é isso aí. Quem gostou dá um like aí. Se inscreve no canal. E beleza pura. Fica todo mundo com Deus aí. Valeu.